Primeiro, com o tempo. Se tu não tiver paciência, se não deixar o tempo agir, não vai rolar. Até pra te dar maturidade, pra saber lidar com o crescimento que tu vai ter aí da tua vida financeira. E aí, tu vai precisar trabalhar, né? Trabalhar é ganhar mais. Eu vou trabalhar, eu trabalho hoje ganhando X. Como é que eu faço pra ganhar 10X? Então tem que começar a se fazer essas perguntas, né? Hoje eu ganho 5 mil por mês. Como é que eu faço pra fazer o dobro? E aqui, fundamental, né? E nem vai adiantar, tá? Ter paciência no tempo, nem vai adiantar trabalhar se tu não fizer essa parada aqui. Isso aqui, ó. Se tu não investir parte do trabalho, porque assim, ó. O teu trabalho, tudo que tu ganha de dinheiro hoje, ele é um resumo do que tu trabalhou. Então, se tu não pegar uma parte desse dinheiro, tu tá jogando fora todo o teu trabalho. Tudo isso que tu tá fazendo. Só que a gente não percebe assim. Eu tô trabalhando, o dinheiro tá entrando e vai vivendo. Só que se tu não pegar uma parte desse dinheiro que tu trabalhou e investir, todo esse negócio de acordar cedo, segunda-feira, ficar até tarde trabalhando, tudo isso que aconteceu antes é jogado fora. E tu tá te organizando uma coisa que é super importante, que é o teu tempo. Dessa grana que tu ganha de trabalho, a maior parte, a maior parte não fica contigo. A maior parte do teu dinheiro que tu trabalha não fica contigo, tá? E aí, se tu não investe, aí tudo não vai ficar contigo. Então, por isso que a gente precisa investir uma par do trabalho.